Oi gurias, tudo bem? Mais um vlog aqui no canal pra vocês. Hoje é sexta à noite, tá anoitecendo, né? Sexta, finzinho de tarde. Vou gravar pra vocês a minha sexta, o meu sábado, talvez o meu domingo. Eu vi que vocês gostaram que eu gravei o meu final de semana pra vocês aqui no canal, então vou continuar gravando. Eu vou sair de casa agora, o Bruno tá vindo me buscar. Tem bastante cachorro latindo, como vocês podem perceber, na minha rua tem um montão de cachorro, né? Deixa eu encostar a janela aqui. E aí o Bruno vai vir me buscar, a gente vai dar um pulinho no shopping, ele quer comprar algumas coisas, eu também. E aí, não sei se a gente vai comer alguma coisa, se a gente vai voltar pra casa, ainda não sei. Vocês verão e eu também. Desde já, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram, que eu tô sempre com vocês, batendo papo por lá. Mandamos lavar o nosso sofá, gente, sim. Mandei lavar, hoje veio o pessoal aqui, inclusive, até eu tinha desligado o ventilador pra gravar pra vocês, mas eu deixo o ventilador ligado aqui, ó, pra fazer vento, pra secar mais rápido. Apesar de que já tá, acho que quase seco, hoje tá bem calor, mas aqui ele molhou bastante, então hoje a gente nem vai sentar no sofá. Como a gente vai sair, depois eu vou voltar, já vou ficar na cama mesmo e vou deixar o sofá secar. O tapete também tá dobradinho aqui, ó. Temos, vocês não tem noção, do cheirinho gostoso que tá o sofá. Já tá cheio de mão, assim, que a gente passa e tal, né? Mas tá, nossa, muito cheirinho gostoso, assim, o sofá, muito gostoso mesmo. E aí, gente, eu tô indo com esse lookito pro shopping com o Bruno, com essa calça que eu já tinha usado uns dias atrás. Aí tô indo com essa calça, uma blusinha branca. O look praticamente igual que eu mostrei pra vocês no looks da semana, né? Só troquei a blusa. Mas é isso, gente, eu gosto de sujar as roupas, assim, até sair andando. Daí depois a gente coloca a lavar. E aí eu tô com esse calçado aqui, que eu esqueci o nome, chama a mule. E é isso, tô esperando o Bruno bater aqui em casa, tô prontíssima e a gente vai dar um pulinho no shopping. Chegamos aqui pra ver coisas de churrasco, o Bruno já pirou em tudo, né? A gente adora coisas, assim, de churrasco, sabe? Molho, sal, várias coisas diferentes. E o Bruno já tá lá vendo uma super faca agora de churrasco. Ô. E aí, amor? Ah, eu acho que você... Todo mundo já me presenteou. Ah, de presente, é? Ah, essa aqui é bonita, hein? Agora a gente tá aqui procurando uma lavadora de alta pressão pra lavar o nosso quintal, porque é todo dia, é um sacrifício pra lavar aquilo. E aí a gente tá tentando agora procurar uma lavadora de alta pressão pra ver se ajuda. Mas não tá bom os preços não, hein? Tá caro. Achei que era bem barato, e não é. Amor, eu gostei desse daqui, hein? Bonitona. Olha, que bonitona. Gostou? Ah, mas é 500 reais, amor, pelo amor de Deus. Tá bom? Olha que gato. Ficou muito boa, amor. Ficou bom? Aham. Aí você vai bordar? Aí, olha, põe o logozinho da empresa aqui, mas... Gostei. Gostou? Deve pegar mais uma. Pega duas, entendeu? Olha, tá ótimo. Muito boa. Não provou a calça ainda? Acho que não tem, tô nem a boa. Ah, achei que você ia afim com o look completo. Ficou bom, hein? Esse meu marido é muito lindo. Meu noivo, né? Quase marido. Ficou bom, então? Ficou. Dieta tá on por aqui, hein? Oh, delícia. Tá gostoso, amor? Tá. Pegamos McDonald's. Gente, voltamos pra casa. Já tomei banho, fiz minha rotina de skincare. E agora eu vou ver algum filminho na Netflix, ficar aqui de boa. Meu bem tá aqui comigo também, né, amor? Ganhou massagem hoje, né? Aproveitar aqui, vai ter feriadão. Segundo e terça, feriado de carnaval, mas nosso carnaval vai ser onde? Em casa. Agora a gente vai aproveitar a nossa sexta-noite, ver alguma coisa e amanhã eu volto, tá bom? Boa noite. Gente, bom dia! Sabadou por aqui, já tô até de coque. Tô com uma blusinha pra molhar, porque eu vou dar banho nas crianças agora. Todo sábado a gente dá banho neles, né? Uma vez por mês a gente manda no pet shop, cortar a unha, limpar a orelhinha, escovar o dente. Nas outras semanas a gente dá banho em casa mesmo. Então, vou dar banho nas crianças, porque amanhã a gente vai receber uns amigos aqui em casa e aí eu quero deixar eles cheirosinhos. Então, nosso sábado começa dando banho nos pets. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aí, Gordô? Tô odiando, papai! Eu tô odiando! Não, ele gosta. Gosta de banho, né, Gordô? Você gosta, é gordo. Eu não gosto, gente. Aí ele tenta se secar. Aí eu deixo pra passar sabão por último nas patinhas da frente, porque ele fica lambendo. Né, Gordão? Ai, que banho gostoso, mãe, no chuveiro, é quentinho. Quero te ver cheiroso, hein? Lavar a barriga, lavar esse pipe aqui, né? Depois eu vou passar caiaque nele. Vai ficar com cheiro de homem, né, filho? A tia Thalita mandou caiaque pro papai, você vai usar? Cheiroso. Vai usar caiaque, fica bem cheiroso, filho. Gostoso. Beijo, pai. Beijo. Daqui a pouco você vai me secar. Tá bom. Quem tá tomando banho agora, pai? Olha lá. Joga água aqui, Chu. Joga água aqui. Aê. Agora tá nós duas tomando banho, né, filha? Ih, não dá pra enxergar. Não? Não. Aí tudo bem. É isso aí, quero que te ver cheirosa, hein? Cheirosa, papai. Passar, como é que chama perfume? Perfume feminino é o quê? Florata? Como é que chama? É, o Florata é o do Boticário. É do Boticário? Pode ser, a gente vai passar a Florata. Hum, que delícia. Ai, que delícia, né, filha? Cheirosa, papadinho? Então tá bom. Vou ficar cheirosa, lavar a patinha. Tomei banho, todo mundo de banho tomado nessa casa. Lavei cabelo. E agora o Bruno tá mudando umas coisas aqui em casa. Que esse menino me dá uma dor de cabeça. Vocês não têm ideia. Taurina, né, amores? Eu não gosto de mudança. Pra mim, tá assim, deixa assim, entendeu? E Bruno, não. Bruno quer assim, ter uma casa por semana. Aí, o que ele fez? Tirou o frigobar que tava aqui, levou o frigobar lá pro escritório dele, lá em cima. Trouxe esse móvel preto aqui, que tava no escritório, pra colocar as canecas. E aqui ficou tipo um barzinho, sabe? Ó, embaixo da escada tem a cafeteira, as taças, as canecas de heróis dele. Aqui tem balinhas e tal. E aqui tem esse meu jogo de água aromatizada também. E aí, ficou assim. Vocês gostaram, gente? Eu gostei, mas eu queria o frigobar aqui embaixo. E aí, amor? Preferiu assim? Ficou bem bom. Gostou? É que o frigobar vai ficar útil lá no escritório. Mas a gente comeu a carne, sobrou o molho. Eu não quis jogar fora, porque o molho tava muito bonito. Aí eu guardei o molho, tem arroz integral. E também fiz esses empanadinhos, steak, né? Pra ter uma carne pra gente comer. Suco. E temos aqui, gente, um almocinho de sábado, de carnaval. Arroz com frango. Gente, tô prontinha. Inclusive, esqueci de mostrar pra vocês as camisetas que eu comprei ontem na CEA. Essa foi uma delas, ó. Good vibes. Eu tô indo agora pro GC, pra célula da igreja. Vai ser num parque aqui de Vila Velha, um parque aberto. Por isso que eu coloquei um short. Tá super calor, super calor. Tomei o banho, lavei o cabelo, como eu mostrei pra vocês. Me troquei tão ligeiro, tão rápido, que chego, tá cansada. Coloquei esse shortinho assim, dobradinho, com essa rasteirinha. E agora eu vou lá encontrar o pessoal, é quatro horas lá o nosso GC. E aí eu vou aproveitar, fazer a companhia pro pessoal e também ser edificada pelo Espírito Santo. Tá bom, gente? Beijo. Vou levar vocês comigo. E que está sob todo nome. Toda honra. Toda honra ao teu nome. Honra ao teu nome. O nome que é maior. O nome que é maior que todo nome. Vamos cantar junto e seja exaltado. Gente, eu já cheguei em casa. Eu já estou preparando uma pizza aqui pra gente. Coloquei um ovinho em cozinhar aqui. E o meu bem tá guardando as compras que a gente fez no mercado. Eu nem vou gravar porque tá misturado compra de mercado com compra que a gente fez pra fazer o churrasco amanhã. Então tá tudo meio misturado, né amor? Exatamente. Aí o Bruno tá guardando aqui pra mim. Enquanto os mortos de fome estão contando os minutos pra pizza ficar pronta logo. A gente tá com muita fome. Eu vou fazer pizza de atum. Então eu coloco o molho. Eu uso esse daqui pra pizza mesmo, ó. Ele é próprio pra pizza. Aí eu coloco bastante mussarela, atum e ovo por cima. Fica perfeito. Gente, e hoje é a tarde que eu e o Bruno estávamos vendo pra mudar alguns móveis aqui de casa. Aí eu fui lá pro encontro de jovens da igreja e cheguei em casa e simplesmente tinha um aparador na minha casa. Olha só, gente. Coisas de Bruno que ama decoração. Ele achava que essa parede aqui, ó, que aqui é o banheiro e aqui é a cozinha, né? Ele achava que essa parede estava muito vazia. Inclusive, realmente estava. Mas aí ele quis... Inclusive continua, porque não tem um quadro. Mas aí, o que ele fez? Comprou uma mesa. Do nada. A louca chegou uma mesa na minha casa, gente. Do nada. Ninguém e o Bruno comprando uma mesa. Aí a gente deixou os nossos fotolivros aqui, porque quem quiser, laço de vento. Vou deixar o arroba aqui embaixo. Nós temos vários fotolivros, ó. Tem esse de Natal, tem da Pérola de dois meses, tem o pedido de casamento. Aí tem essa plaquinha de Bruno e Tami. Gente, tá muito apaixonante isso aqui. Aí temos aqui dois pombinhos apaixonados, olha que gracinha. E um porta-retrato nosso no dia que ele me pediu em casamento. Ficou bonitinho, né, gente? Mas eu acho que a gente vai trocar essa mesinha, porque tem essa opção com esse fundo begezinho aqui. Mas tem outra opção com o fundo espelhado. E aí a moça vai trazer na quarta-feira, eu acho que a gente vai gostar mais do fundo espelhado. Mas ela não tinha hoje, eu falei, ah, então deixa essa aqui e daí na quarta você vem e troca. Mas ó, vocês gostaram, gente? Comenta aqui embaixo. Eu achei diferentona por causa dessas pernas dela. Eu achei muito pernuda, me identifiquei. Foi uma homenagem, amor? Com certeza. Mas assim, no começo eu estranhei, tanto quanto quando chegou aqui a mesa, eu falei, ih, meu Deus, e agora? E aí, eu não esperava. Tipo assim, não esperava, tanto que quando chegou eu até fiz uma cara de desgosto, assim, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Né, amor? É. E ele quis me fazer uma surpresa, daí depois eu fiquei culpada por não ter, né, correspondido à surpresa à altura que ele esperava. Mas você já me perdoou, né? Talvez não. Aham. Não, é porque eu falei, gente, eu não esperava uma mesa chegar na minha casa sábado à noite, como assim? Não foi? Eu sou rápido. Você é rápido. Inclusive, ó, chegou a... O gás. O gás. Acabou o gás no meio da nossa pizza, gente. Ai, oi, hoje estamos fazendo a pizza, acabou o gás, não consegui nem cozinhar o ovo pra colocar na pizza e muito menos assar a pizza, né? Agora o homem chegou aí pra trazer o gás pra gente. Não, um sábado de muitos improvisos. Inclusive, eu tenho que tirar o gás lá, que eu esqueci. Ah, parabéns. Me ajudei. Não. Vem. Vai. Se vira. Depois de um gás acabado, ficou pronta a nossa pizza. Hum, delícia. Eu sempre falo que tá delícia antes de comer, mas é porque eu já sei que tá bom. Eu confio no que eu faço. Gente, este é o meu sábado. Guardando as fotos do Chile, reveladas. Assistindo Produtos Acabados. Gente, eu sou apaixonada por vídeo de produtos acabados. Eu coloco qualquer pessoa que grava um vídeo de produtos acabados, acabei de descobrir o canal dessa menina e vou assistindo os vídeos dos produtos que as pessoas acabaram, eu amo. E aqui, ó, são os álbuns de fotos de 2019, ó que legal, gente. Lembra que eu fiz aquela, que eu revelei aquelas fotos lá, ainda ano passado, que eu mostrei pra vocês, olha como fica legal, gente, guardar tudo em álbum, ficar muito bonitinho. Aqui o dia que a Pérola castrou, tava chateadíssima. Aí aqui a gente já tinha comprado a roupinha cirúrgica dela, né, mas ela odiou, que tadinha. Esses três álbuns aqui são todos de 2019, eu revelei 500 fotos só de 2019, então é álbum 1, aquele lá, o 2 e o 3. Aí estou aqui, guardando fotos e tem mais fotos aqui, ó, muitas fotos. E esse é meu sabadou! Vou me despedir de vocês, porque vou ficar aqui no quarto, guardando fotinhos, assistindo vídeos de produtos acabados de pessoas aleatórias. E é isso, gente, espero muito, muito que tenham gostado do vlog de hoje, foi um pouquinho diferente, eu ia vocês passear comigo e gravei o vlog do meu sabadão e também de ontem à noite, né, de sexta. Espero que tenham gostado, eu fiquei devendo pra vocês as camisetas novas que eu comprei, né, mas pode deixar que num próximo vlog eu mostro pra vocês, sem falta, tá bom? É que hoje realmente foi muito corrido e aí eu já guardei elas no closet, então acabei esquecendo de mostrar ainda quando tava na sacola. Mas pode deixar que no próximo vídeo eu mostro pra vocês, tá bom? Não esqueci! Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo! Tchau!